Hoje tem presentão aqui no programa. Você que tá me assistindo pode ganhar ingresso pro show da Katy Perry. Já pensou que legal? Já, já, todas as informações. Agora tira o som, porque antes eu quero saber quem lembra das cordinhas de óculos, hein? Na época dos nossos avós, eram muito usadas, pois agora elas voltaram aí repaginadas. Pode ser apenas um detalhe, mas faz toda a diferença. Seja para deixar o visual mais moderno, seja para facilitar a rotina de quem usa óculos. A Cláudia conheceu os cordões há sete meses e virou fã da novidade. É prático, é bonito, é estiloso, deixa a pessoa... E é um acessório, é um acessório que veio pra ficar. Imagina então pra criança. A Sofia aderiu rapidinho à moda e agora só vai pra escola com os óculos presos ao cordão. Geralmente eu tirava os óculos e sempre perdia. Deixava... Teve uma vez até que eu perdi lá em Shangri-La, na minha prima. As cordinhas voltaram com tudo no verão. Celebridades e blogueiras mostram que a peça é realmente uma tendência. Os modelos atendem todos os gostos. Podem ser mais sérios ou bem descolados. Depende do estilo e da criatividade. Para alguns, a cordinha de óculos pode ser sinônimo até de oportunidade. A Paola, por exemplo, começou produzindo peças pra uso pessoal. E aí fez tanto sucesso na internet que em agosto do ano passado ela criou uma marca especializada no acessório. No início eram apenas dez modelos. Hoje são mais de sessenta que ela vende para todo o país. É um acessório prático. Antes de tudo, antes de ser bonito, antes de tudo, ele é muito usual e muito prático. Tirar o óculos, pra quem usa óculos de grau, pra quem usa óculos de sol, não perde. O óculos de sol não vai deixar em nenhum lugar, não vai cair no mar, não vai deixar na casa do amigo e nunca mais buscar. Não, tu vai tirar e deixar ele pendurado. E vai ser um acessório que vai ficar bonito em ti. O mercado brasileiro já possui vários fabricantes. Os preços variam bastante. Os mais baratos custam em média trinta reais. Quem usa, garante que não é moda passageira. Essa questão da gente poder variar, é um preço super acessível, então dá pra todo mundo ter.